E aqui, meu povo, no quinto episódio, a gente vai untar todas as marmitinhas e vamos montar elas aqui agora. E a lógica aqui é, untou uma camada de massa, vamos colocar nas três marmitinhas. Agora, uma camada de calabresa, duas colheres em cada marmitinha, um punhado de mussarela, mais um pouquinho de orégano e uma concha de massa novamente. Isso a gente vai repetir o processo nas três marmitinhas. Massa, calabresa, mussarela, orégano e massa novamente. Esse é o passo da montagem. A gente vai fazer isso nas três e a gente vai terminar aqui e eu vou seguir com vocês na sequência. Pra vocês não deixarem nada pra trás, porque esse aqui vale muito a pena, gente. Essa receita aqui dá pra você vender muitas, mas muitas marmitinhas nessa daqui. Horário de almoço, horário de lanche, café da manhã, é qualquer horário, porque é muito boa. Já aqui preenchida as três, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai colocar mais um pouco de mussarela por cima e finalizar com orégano pra poder a gente levar pro forno no próximo episódio. Então, esse é esse passo aqui. Gente, segue o passo a passo que vai dar perfeito aqui. Põe um orégadozinho e finalizou direto pra ir pro forno no próximo episódio. Tchau, tchau.